de uma mulher de 29 anos, ela buscou socorro na delegacia após ser perseguida e ameaçada por telefone pelo ex-namorado? Isso mesmo, Ana. Bom dia pra você, pro Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham. Esta mulher de 29 anos procurou a DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, na tarde de ontem, aonde relatou que após o término do relacionamento com esse homem de 43 anos, teria passado a sofrer ameaças por telefone. E na data de ontem, o mesmo teria mandado mensagens e ligado pra ela, dizendo que ela pagaria caro, que ele iria ligar na central da empresa que ela trabalha, iria relatar maus atendimentos, ofensas, fazer de tudo o que fosse possível para que ela fosse demitida por justa causa. Além disso, o mesmo teria feito outras ameaças contra a mulher via mensagem de aplicativo, o que levou a vítima para se resguardar no direito a ir à delegacia e protocolar a denúncia contra o ex-companheiro, a qual as mensagens foram anexadas como prova. O homem de 43 anos será intimado para prestar esclarecimentos e dar aí a versão dele sobre esse caso de violência doméstica, onde mais uma mulher, a qual após terminar o relacionamento, acabou aí tendo a paz cerceada por conta da incompreensão de um homem que não admite que a pessoa com a qual ele manteve relacionamento siga a vida. E o mesmo passa a atormentar a paciência dessa vítima, que além de ter a frustração do relacionamento rompido, ainda tem que ter a paciência de aguentar as ameaças desse ex-companheiro, a qual faz de tudo para que a mesma não tenha tranquilidade por conta do término do relacionamento. Ana? É, mas não foi o único caso de violência doméstica, né, Alfredo? Uma outra mulher, essa de 43 anos, foi agredida ao cobrar o esposo de 24 anos motivos para ter faltado no trabalho, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Dessa vez invertemos as idades. Dessa vez é a mulher que está ali na casa dos 40, 43 anos. Ela acabou acordando ontem vendo que o marido de 24 anos teria faltado ao trabalho, foi até a casa do vizinho aonde o mesmo estava ali durante a manhã conversando e questionou o motivo dele ter faltado no trabalho. O rapaz de 24 anos não teria gostado dessa indagação feita por parte da companheira, teria agredido a mulher com um soco na boca, empurrado a mulher no chão e a polícia militar foi chamada no telefone 190 pela vítima. Assim que a rádio patrulha chegou no local, ambos foram localizados juntos na residência. Estava a vítima com as lesões e o companheiro dela já aguardando a viatura da polícia militar. Ambos foram levados para a delegacia, para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento comunitário, aonde prestaram esclarecimentos. Depois de dar o depoimento à sua versão, o homem de 24 anos recebeu voz de prisão em flagrante pelo caso de lesão corporal no sistema de violência doméstica, foi levado para a DEPAC, a delegacia de atendimento à mulher, aonde prestou esclarecimento e o caso será averiguado por aquela delegacia. O mesmo ficou preso aguardando pela audiência de custódia e a vítima foi ouvida e liberada na Adan após dar aí o depoimento dela sobre esse caso de violência doméstica, mais um caso de violência doméstica em Translagoas. Infelizmente, Ana, casos como esse são rotineiros em Translagoas, aonde mulheres que, quando não são ameaçadas, são agredidas pelos companheiros ou ex-companheiros que acabam não aceitando o termo do relacionamento, e passando aí a perturbar a ex-companheira como se fosse posse desses cidadãos que se acham no direito de pintar e bordar com a cara da sociedade, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável esses casos.